Eu te juro que não tenho raiva aqui Já me desfiz de toda mágoa Tudo que eu guardo aqui é só o que nos fez sorrir Eu te juro que o meu pra sempre é verdade Vai eternamente ser um grato e genuíno amor Que eu sinto por você Daqui um tempo sei, posso me arrepender Mas em seguida eu vou pensar em você Com esse sorriso de quem vai viver um sonho outra vez Não vai vendo amor, eu vou te procurar Pra ver se a história que você escolheu sonhar Te faz feliz assim como você me fez Te deixo ir Te deixo ir Estranco as algemas e nada mais te prendo aqui Te deixo ir Te deixo ir Te deixo ir Meus braços te libertam e nada te segura em mim Te deixo ir No vai e vem do amor Eu vou te procurar Eu vou te procurar Só pra te ver feliz Daqui um tempo sei, posso me arrepender Daqui um tempo sei, posso me arrepender Mas em seguida eu vou pensar em você Com esse sorriso de quem vai viver um sonho outra vez Te deixo ir Te deixo ir Te deixo ir Estranco as algemas e nada mais te prendo aqui Te deixo ir Te deixo ir Te deixo ir Te deixo ir Meus braços te libertam e nada te segura em mim Te deixo ir Meus braços te libertam e nada te segura em mim E se quiser voltar Te juro já não tem motivos pra chorar Te deixo vir Destranco as algemas e nada mais te prende aqui Te deixo ir, te deixo ir Te deixo ir Meus braços te libertam e nada te segura em mim Te deixo ir, te deixo ir Te deixo ir, te deixo ir Te deixo ir, te deixo ir